Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nossa, parece que faz um tempo já que eu não apareço por aqui. O último vlog que eu gravei foi em Bolonha. Agora nós estamos no final de abril e esse vídeo vai ser mais um vídeo de viagem. Então, bem-vindos a mais um passeio aqui com a Ondes. Essa semana foi o aniversário do Lê e também temos um feriado aí na sexta-feira. Então a gente decidiu aproveitar para fazer mais uma viagem. E eu estou muito, muito, muito empolgada porque vou conhecer mais um país. Um país que eu nunca estive, que é a Suíça. E também vamos para a França. Acho que vocês viram aí no título, né? Mas, enfim, a gente decidiu fazer como se fosse tipo uma road trip, assim. Nós vamos alugar um carro. Vamos sair aqui da nossa cidade e rumo à Suíça. Falando assim, parece meio surreal, né? Mas não é tão longe, sabe? É umas quatro horas e meia, mais ou menos, daqui de onde a gente mora. E nós decidimos ir para uma cidade que se chama Berna. Ela é a capital da Suíça e eu nem sabia. Eu achava que era Zurique a capital da Suíça, não sei porquê. Não sabia que era Berna. E achei uma graça, assim. A cidade é muito linda, sabe? Porque, nossa, eu amei essa cidade, assim, pelas fotos, pelos vídeos que eu vi. Então, vamos para lá. E aí, depois, vamos para outra cidade que se chama Lausanne. Ou Lausanne. Gente, a pronúncia, assim, vai ficar... Vou ficar devendo a pronúncia. Muitos são em alemão, outras são em francês. Então, eu não sei como se pronuncia. Mas, enfim, vamos nessa cidade. Que, em português, eu acho que é Lausanne. E que fica ao redor de um lago, assim, o lago de Genebra. E aí, vamos também passar em Genebra. Que essa já é uma cidade mais conhecida, né? Da Suíça. E depois, vamos para uma cidade na França, que se chama Anissi. E depois, voltar para casa. Então, vai ser, tipo, um roteiro meio circular, assim. De três dias. Não é muito, né? Então, a gente vai tentar fazer, assim... De uma maneira meio desencanada, sabe? Bem tranquila. A gente não quer ficar muito preocupado com... Visitar todos os pontos turísticos, sabe? A gente quer mais curtir, assim. Fazer uma viagem mais tranquila. Aproveitar a paisagem. Tomar bons cafés. E comer bem, sabe? E ver as paisagens, assim. Ver o que tiver... O que dá tempo de ver, né? Mas não vai dar tempo de fazer muita coisa, né? Porque são só três dias. E é isso, então, gente. Acompanhe aí mais um vídeo. Mais uma viagem aqui com a gente. Espero muito que vocês estejam gostando desses conteúdos de viagem. Eu adoro. Adoro gravar esses conteúdos de viagem para mim. É o que eu mais gosto de fazer aqui no canal. Então, eu espero que vocês também estejam gostando. e nós nos vemos daqui a pouco, então, já no carro rumo à Suíça. Essa região do Vale da Osta é linda demais, demais, demais. Meu Deus do céu. Gente, está simplesmente nevando. É, só que bem de leve, assim. Ela já derrete, assim, que cai. Gente, estamos na Suíça. Chegamos! Ai, meu Deus. É sempre tão emocionante. E pisar num outro país, assim, é inexplicável. Estou muito emocionada. Passamos ali na fronteira. Foi tranquilo, assim. Tinha dois guardas, né? Super sérios, tal. Perguntaram pra onde nós estávamos indo. Se a gente tinha dinheiro. O que a gente tinha no carro. E só. Não pediram documento, nada. E aí, gente. Deixeiros, galera, de boa e-mail. Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, só voltei agora faz um tempinho já que é a última vez que eu apareci Porque a gente passou uns pequenos perringues Nossa internet não tá funcionando aqui E a gente não tava conseguindo achar o hotel, enfim Mas agora já achamos o hotel E estamos vindo aqui pro centro pra ver se a gente consegue comprar um chip de internet Só pra gente não ficar sem E assim, já estou apaixonada Tipo assim, é uma cidade muito linda E eu nem cheguei ali no centro, né? Tô olhando só aqui de longe E já tô querendo não ir mais amanhã Nas outras cidades que a gente ia Só pra poder aproveitar essa cidade aqui Tá chovendo, então tá meio ruim Vamos ver, se amanhã tiver um tempo bom Talvez a gente fique aqui mais um pouco Pelo que eu tinha visto, mais ou menos por cima assim O nome dessa cidade em alemão é Urso E tinha muitos ursos aqui na época que eles descobriram essa região e tal E aí deram o nome dessa cidade de Urso E eles tem então, é tipo como se fosse um mascote assim deles Tem urso por todo lado e também tem essa parte que é Ah, eles estão bem soltos assim É bem amplo o lugar, meio na natureza Mas estão presos, né? Tipo, tem as grades e tal Mas é... Não sei, me pareceu grande o lugar assim que eles ficam Mas o que é o lugar assim que eles ficam Tem uma dúvida E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Gente, eu achei tão legal isso daqui, pela rua toda tem essas entradinhas assim pra você ir pro subsolo, sabe? Tem lojas embaixo e também em cima. E assim, é a rua inteira, sabe? Tem algumas que estão fechadas, né? Mas é tão legal. Tchau. Parou de chover, ainda bem. Na verdade fica indo e voltando assim, sabe? A chuva. Mas tá dando pra aproveitar. E o centrinho, assim, nessa parte histórica é muito pequenininho. A gente já andou assim pela rua principal, agora vamos andar mais ruas, né? A gente já andou, né? E assim, é um vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, não sei se vai dar pra ver Porque tá muito claro o céu Mas olha os albos ali no fundo Montanhas nevadas Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Nosso segundo e último dia por aqui E hoje nós tivemos a sorte de ter saído sol Tá um céu azul maravilhoso A previsão era de chuva também E tempo nublado Mas agora de manhã saiu esse solzinho Então nós decidimos Passar no supermercado e pegar algumas coisinhas Pra tomar um café da manhã aqui num parque que tem bem pertinho do hotel Eu peguei um take pra mostrar pra vocês Quão perto que é e como que é onde nós estamos hospedados Sabe como que é mais ou menos pra chegar no centro Aqui é todo o centro histórico E aí tem essa passagem que você vai andando por aqui Atravessa a ponte e chega no centro Aí o nosso hotel é seguindo essa rua aqui Bem atrás dessas árvores E é isso então Estamos prontos já pra ir pro nosso próximo destino Tá uma paz aqui Maravilhoso esse parque Essa vista Linda demais I heard some things To make me see I shouldn't care for you Mudamos de ideia Não vamos mais para aquelas duas cidades que eu tinha comentado para vocês Lausanne e Genebra Porque está um tempo meio ruim E a gente também achou que ia ficar muito corrido, sabe? Mas a gente queria vir ver o lago de Genebra E também ele é caminho para a cidade que nós vamos na França Então a gente falou, vamos passar pelo lago mesmo assim E aí eu tinha pesquisado uma outra cidade Que eu não sei pronunciar, mas acho que se chama Montreux Porque tem um castelo muito lindo Que é esse daqui, na beira do lago E ai gente, viemos aqui, dá uma olhadinha Acho que a gente vai ver se a gente almoça por aqui também E depois já vamos de volta rumo à França E nossa, a paisagem vindo para cá foi espetacular Eu tentei filmar, mas ficou tudo meio tremido assim no carro Mas, nossa, gente Uma coisa assim, eu não tenho nem palavras Foi muito, muito lindo, muito lindo Essas montanhas todas nos acompanharam assim na estrada Que coisa perfeita, perfeita E aí 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 E assim ficou pronto. Gente, estamos na França, meu Deus. É muito surreal como é tudo tão pertinho assim, sabe? Acabamos de cruzar a fronteira e aí eu fico vendo um monte de plaquinha assim na pista escrito Paris. Meu Deus, eu tô tendo vários surtos, tipo assim, meu Deus, nunca pensei na minha vida que ia estar numa pista andando, ia ter uma placa escrito Paris, tantos quilômetros. Ai, vontade de deixar tudo, tudo pra trás. E pegar a placa rumo a Paris. Ai, meu Deus, França de novo, estamos na França. Muito feliz. Música 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 Nosso último dia por aqui e de novo tivemos a sorte de sair um pouquinho de sol. Eu acho que vai chover mais pro final da tarde, mas aí a gente já terá ido embora. Tá um dia lindo, lindo, lindo. Então, a gente vai fazer mais algumas coisinhas, a gente vai passar de novo pelo Centro Histórico que eu mostrei ontem pra vocês, que é assim, lindo, 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 lindo. E vamos também ficar por essa região do lago. Aqui é o canal, né, mas pra lá tem um lago enorme. E tem um castelo muito lindo aqui também. Não sei se a gente vai conseguir ir, mas vamos ver. Ai, gente, que gostoso, tá sendo maravilhoso. Música 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 Saímos de Anissi já e estamos indo em direção a um castelo que fica ali na frente, que é a coisa mais linda. Música Música Gente, eu vou finalizar o vlog então por aqui. Essa foi a última cidade, já estamos indo pra casa. E, nossa, que jornada, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que tenham conseguido mostrar pra vocês, trazer vocês, assim, pra junto dessa viagem incrível que a gente fez. E é isso. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal, se você já não for inscrito. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau. Música 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 Música